o pessoal a BNB numa movimentação aqui no mínimo altamente suspeita positivamente falando ela vai pessoal a BNB vai romper essa resistência aqui de 337 com picos para 348 essa madrugada em ela fez uma grande onda um uma onda dois e essa desdobrada aqui uma 380 vai acontecer por essas próximas horas hein então a BNB mostrando aqui veio olha é que essa faixa resistencial foi testada uma vez duas vezes três vezes quatro é a quinta é o quinto teste a nuvem de shimoku segue engrossando na projeção de 26 períodos os compradores se quer perder o controle da da BNB já que a exponencial curta e lenta permanecem no terceiro quadrante da banda superior da métrica a BNB muito provavelmente fez uma onda uma onda dois e que vai se desdobrar numa onda três que vai levar lá 382 dólares e quem viver verá não é por falta de aviso tá pessoal nas próximas horas é muito difícil que a gente não veja BNB testando 380 390 e talvez testando para acumular e se desdobrar no mundo a quatro e numa onda cinco que bem eventualmente pode levá-la para novos patamares acima de 434 fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da btc E aí